É muito importante apoiar a economia criativa, apoiar os empreendedores locais e o Shopping recebe essa feira com muita alegria para dar visibilidade a esses empreendedores e também mostrar a oportunidade de mostrar o seu produto para o nosso público. Então a gente convida todos os clientes e toda a população de Lauro de Freitas agora na semana de aniversário da cidade para vir conhecer a feira de artesanato aqui no Piso L2, conhecer um pouco da cultura local, dos artesãos e poder contribuir também consumindo esse artesanato local.